No canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, meus amigos Está aí minha princesinha, né? Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade Deixa o like É isso aí, meus amigos Aí está aqui a Laurinha também Olha, meus amigos Mostra a Laurinha para vocês aqui, olha Olha aí, meus amigos A Laurinha, a filha do Bob Eu estou gravando esse vídeo aí, meus amigos Para mandar mais um abraço aí Para cada um de vocês aí, nossos amigos Os inscritos do canal, né? E amanhã a gente vai estar ajeitando Planejando outro frito, né, meus amigos? Para estar mostrando para cada um de vocês aí Do nosso canal E queria pedir também mais uma vez aí Que cada um de vocês aí que estão vendo esse vídeo Que não são inscritos, né? Que vocês possam estar se inscrevendo no canal da gente E dando uma força aí para a gente, tá bom, pessoal? Para ver se a gente consegue atingir os 100 inscritos, né? Esse mês ainda Aí está a minha princesinha aqui, é a Gabriele Oi, gente Deixa o like, se inscreva no canal Comenta Está um pouco escuro É porque o sol está muito forte ali, meus amigos Olha aí para vocês verem, olha Olha, meus amigos Olha só o tanto que o sol está quente hoje aqui no Goiás Olha, meus amigos Se tivesse um carro, era bom que dava para ir para uma lagoa Que tem uma lagoa muito bacana aqui, né? Para a gente levar as crianças para banhar A Sofia, né? A Sofia não A Laurinha, né? A Sofia está lá dentro Olha aí, meus amigos Olha lá A Laurinha aí, olha Para vocês verem A vida de Laurinha é só ficar mordendo o pé da gente, olha Só caçando Caçando encrenca, né, Laurinha? Pois é, meus amigos Aí é isso aí O vídeo nosso é esse aí de novo, né? Aí, aí Gabriele, com a Laurinha Aí naquela hora que eu gravei o vídeo, né? Aí a Gabriele estava dormindo, né? Porque estava muito cedo e estava muito frio, né? Mas agora ela está aí, né? Deixa o like É isso aí, meus amigos E a Laurinha aí, meus amigos Olha a carinha dela aí, olha Pois é, meus amigos Aí o vídeo nosso é esse aí mais uma vez, né? Eu quero mandar um abraço aí mais uma vez para cada um de vocês Aí eu vou estar comprando outro peixinho lá no atacadão, né? Para estar fazendo mais um frito aí E estar mostrando para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Tchau, gente! Tchau, beijo! Tchau, deixa o like! É isso aí, meus amigos Aí tem a quadra ali Aqui eu vou esperar o sol esfriar um pouquinho, né? Para levar minha princesinha para brincar E está muito quente, né? O sol agora A quadra é muito boa Dos meninos ficarem brincando, né? Meus amigos Olha aí, meus amigos, a quadra ali Um abraço para o Fábio da pescaria para todos os nossos amigos que acompanham a gente É isso aí, meus amigos Aí está a Gabriela aqui e a Laurinha, né? E ajude a gente a chegar nos 100 inscritos É isso aí, meus amigos Vocês podem ter certeza que a gente vai ficar muito feliz, né? A gente completando 100 inscritos É sinal que vocês estão gostando do conteúdo da gente, viu, meus amigos? E a gente vai ficar bastante satisfeito, viu? E é isso aí Quero mandar um abraço aí para cada um de vocês E esse é o nosso vídeo, né? De hoje E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras Aí está eu, minha princesinha Aqui é a Gabriele Aí está aqui a Laurinha Meus amigos A princesinha Laurinha E aqui está eu, né? Meus amigos E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor só falta você Fui